Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o combate à violência contra as mulheres. Entrevisto agora, Maria Gabriela Prado Mansur, promotora de justiça e defensora das causas de violência contra a mulher. Muito obrigada por estar conosco, doutora. Eu que agradeço o convite. Bom, eu vi uma frase sua muito interessante, dizendo que as mulheres que antes gritavam entre quatro paredes, passaram a gritar nas ruas. Esse bordão, mexeu com uma, mexeu com todas, veio para ficar? É indicador que as coisas mudaram? Muito indicador de que as mulheres realmente estão conscientes dos seus direitos e não estão aceitando nenhum tipo de violência. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nas ruas, seja nas redes sociais. As mulheres estão denunciando e tudo isso nós podemos agradecer a lei Maria da Penha, que tornou a ação penal incondicionada nos crimes de violência contra a mulher e conscientizou a sociedade e garantias para a proteção das mulheres em situação de violência. Bom, esse caso que envolveu aquele famoso ator, o José Maia, e que é uma corajosa moça. Muito corajosa. A figurinista, a Sousley, que teve a coragem de denunciar, passando todo aquele constrangimento. Que crimes ficaram configurados ali? Além do machismo. Sim, o machismo é o subjacente. Eu sempre falo que o machismo é o pano de fundo da violência contra a mulher. O machismo, ele traz essas consequências muito graves. O machismo mata, o machismo causa sofrimento, o machismo agride fisicamente e psicologicamente a mulher. Mas especificamente nesse caso, Maria Lídia, eu não tive acesso aí aos fatos, mas pelo que nós vimos de notícia, eu acredito que teve um crime de difamação, porque ela foi xingada em público, perante os colegas de trabalho. Eu observo também aí uma possibilidade, entendam, uma possibilidade de uma lesão corporal. Porque o crime de lesão corporal, o artigo 129 do Código Penal, ele diz, lesão à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Essa lesão à saúde, ela pode configurar o abalo emocional que a mulher sente quando sofre qualquer tipo de violência. Então nós configuramos como lesão à saúde, que é a violência psicológica. Um fato criminoso gera consequências graves na sua psicológica, na sua mente, no seu modo de não mais efetuar as suas atividades de rotina com liberdade e segurança. E também nós podemos configurar o crime de assédio sexual, que são aquelas condutas de forma reiteradas, e o que foi observado pela carta que ela manifestou, para que a pessoa tenha algum favor sexual, se valendo da sua hierarquia, da sua subordinação àquela pessoa que está no mesmo ambiente. No caso dele, a fama, né? No caso dele, a fama. Mas hoje eu chamei atenção ao caso, porque há também a possibilidade, muito precisa se verificar, porque parece que ele chegou a ter um contato com o corpo dessa mulher, chegou a colocar a mão nas partes íntimas dessa mulher contra a vontade dela. Ela descreveu isso. Sim. E nesses casos, pode até se configurar o crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Por quê? Por não ter sido consentido? Sim, por não ser tido consentido. Não é não. Quando a mulher fala não, é não. A falta de consentimento gera o crime forçado, gera a prática sexual forçada, que é o abuso sexual, que é o crime de estupro. Inclusive, o STJ já se manifestou num caso em que houve, não sei se vocês se recordam, do beijo forçado, em que foi considerado estupro, depois houve um recurso em que o tribunal considerou importunação ofensiva ao pudor, e o STJ reformou essa decisão, considerando o beijo forçado como um crime de estupro. Então, há também essa possibilidade. Interessante isso, né? Quer dizer que se a figura poética de beijo roubado, acabou. Não, é o respeito à liberdade sexual das mulheres e a vontade ao corpo e às escolhas das mulheres. Não se justifica a violência. Agora, doutora Marília Gabriela, eu perguntei os crimes que ficam configurados, ele pediu desculpas e justificou o fato de ser de uma geração machista, como um fator cultural que impulsione a atos dessa natureza. Inclusive, o Gamberini fez um comentário excelente, né? Nesse sentido de que é questão geracional, coisa nenhuma. Porque é uma opção da pessoa, uma decisão da pessoa. Mas, essa carta, com essa desculpa e justificativa, isso pode ser entendido na justiça como um atenuante para o ato dele? Não. Assim, quem vai analisar a aplicação da pena é o juiz ou a juíza que tiver contato, que for o juiz ou a juíza competente para julgar esse processo. Mas, num primeiro modo, não. Não existe justificativa para a violência contra a mulher. Não existe perdão judicial nesses casos. As atenuantes da pena, elas são taxativamente previstas ou genericamente previstas de acordo com o que a pessoa, como a pessoa se comporta. Por exemplo, eu desenvolvo um trabalho com o agressor de violência contra a mulher, que se ele frequentar esse programa de ressocialização do agressor durante um curto espaço de tempo, que dá mais ou menos uns 4 a 5 meses, se ele comparecer a todos os encontros e demonstrar uma transformação de pensamento e comportamento, nós pedimos ao final do processo, caso ele venha a ser condenado, uma atenuante genérica. Então, ele vai ter uma atenuação da pena por ter comparecido a esse programa. Funciona mais ou menos como uma delação premiada. Ele colabora com a justiça e tem uma atenuante da pena. A última questão, bem rapidamente. E a pessoa que for testemunha, ou mesmo aquela que esteja sendo vítima de assédio sexual, como é que ela deve agir? O que deve fazer? Rompendo o silêncio, buscando ajuda, acionando a polícia, tem o Disque 180, tem as delegacias da mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, OAB e a rede de proteção. E no trabalho, nas empresas? No trabalho, ir para o RH e comunicar, romper o silêncio, transformar o medo em coragem, como fez a figurinista, e aí eu devo meus cumprimentos, minha solidariedade, meu apoio, ela encorajou muitas mulheres, ir para o RH, denunciar, buscar ajuda. O silêncio também é uma forma de violência. Mexeu com uma, mexeu com todas nós e mexeu com o Ministério Público. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. Obrigada.